E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Eu estou muito na correria porque a bateria da câmera está acabando. Eu já cansei de esperar. Tentei deixar carregando aqui meia hora. O negócio não carrega. Falei, vamos assim mesmo. E vamos rezar pra que não termine a bateria no meio do vídeo. Então vamos acelerar. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa o like, ativa o sininho. Me segue no Instagram. AgriDoceAnderlineIndio. E o vídeo de reação de hoje vai ser Cante, Moita Treta e Refel. Porradão de pertinho, produção Chioque. Aí no canal do Cante. Eu vou tentar. Tem um balãozinho na bateria. Eu vou tentar. Se acabar a bateria, eu vou ficar de cara. Vamos lá. Vamos lá. E play. Cante. Não acaba a bateria, por favor. Rima bem é meu hábito. Quando eu tô nas linhas quebro, não sobra nem um cérebro intacto. No inferno eu cometo um rapto. Cuspo fogo, já que meu tridente não tira mal a dor. Em lágrimas não me derramo. Amo tudo que tenho, mas não tenho tudo que amo. Fiz do hip hop meu ramo. Estudo dez horas por dia, enquanto minha família diz. Onde erramos? Atrás das onças sozinho, não pago mico. Com lucro eu fico, argumento rico. Falam merda das rimas que eu trafico. Vocês não jogam no boca, tão no rap fazendo pico. E essa ideia nem Carlito ou Tevez tem. Vês que gotas de ódio e raiva caem em minha taça. Tim, tim. Um brinde pra mim. Se vocês tem assunto pra falar na net, é graças a mim. Um brinde pra Tim. Não tenta queimar meu filme com ideia vã, ideia vã. Vocês tem que cair em si, escutar Djavan, Djavan. Cansa bravo. Sei que isso te incomoda, mas atrai todas as suas irmãs, todas elas. Tenho estado bem mal, guardando meus pés em bancos. Qual o preço do amanhã? Já fiz minhas orações, refiz anotações. Diffis de tentações, com os dices, fichações. Acordem pra vida, eu acordei pra minha. Veja o que eu tenho, se lembra quando não tinha. Essa é a rap e a volta que vocês não esperavam. Abrindo a mente dos trouxas, deixando as bocas fechadas. Eu ando muito estressado, comeixar de camomila. Fumei cinco baseado, peguei uma tia na vila. Fazendo trilhas sonoras, igual Martinho da Vila. Já passei por vocês tudo, aguardei no fim da fila. Só não corte meu cabelo, senhorita Dalila. Sem dormir pra produzir, enquanto vocês cochilam. Ou você nasce pro rap, ou você nasce um clone. Ponto que o diabo amassou. Nós passamos, entregue, come. Saco vazio, não pare, então imagina a minha fome. Tô no apetite do beat, chamou pro beat, então tome. Não me irrite, critique se for sujeito homem. Minha 24 barra 7, com laser derruba drone. Tipo o goleiro Bruno, cês canta igual marrone. Quero uma mina sexy, que toque saxofone. Te trego rima sedex, escuta no seu iPhone. Chucutita latex, vou espalhando meu nome. Vocês é foda na net, eu tô na rua. Vocês só me destruam tudo que tenho com a força do ciclone. Tive que largar os vício, recomeçar outra história. Ou pular do precipício, ou me afundar nas drogas. Minha família acha difícil eu dar um dia de glória. Tô tirando todas as ricas que os inimigos me rolam. Muita treta, acende a bomba e taca fogo no papil. Refaz as referências, cês é refém de refil. Vou refutar todas as trevas refeitas nesse papel. Pois parece até refrão, quando se refere ao Refel. Os cara força ideia, quase tudo vira drama. Calma, é só uma estrela num brisinho em pentagrama. Esqueceram do dever, só aprender a dever. Confundiram a diferença do que é conceito, o que é fama. Cês usam a desculpa dos 3S. Isso acontece, entristece, mas é o que mais tem na rua. E esse é o problema de verdade. A culpa é do sistema e sociedade, mas a culpa nunca é sua. Virou tudo uma guerra civil que nós que promove. Vários que viram moça na frente de um revólver. Vários vagabundos brincando com molotov. Com uma ação e um mundo, um mundo igual Vasily e Arquipop. Que opressão, nem todos vocês são iguais. Alguns buscam a paz e outros são comprometidos. Não vamos generalizar quando cês se tocar. Aqui na minha roupa e minha quebrada que vai me tornar bandido. Sem grana pro tênis do ano, o salário vem de bico. Um bilionário vegetano, me diga quem é mais rico. Isso é o que restou pra quebre nosso povo. Um polícia a brincar de tiro ao ovo com seu irmão mais novo. Não tenta queimar meu filme com ideia van, ideia van. Vocês tem que cair em si, escutar de javan, de chavan. Sei que isso te incomoda, mas atrai todas suas irmãs, todas elas. Tenho estado bem mal, guardando meus peixes em bancos. Qual o preço do amanhã, hein? Hein? Sinistro, hein? Cara, tô surpresa. Tô surpresa por um lado positivo, né? Eu não tava esperando uma música tão assim, tapa na cara, que nem essa aqui. Em lágrimas não me derramo. Amo tudo que tenho, mas não tenho tudo que amo. Fiz do hip hop e meu rame, estudo 10 horas por dia, enquanto minha família diz onde erramos. Nossa! Não tenta queimar meu filme com ideia van, ideia van. Vocês tem que cair em si, escutar de javan, de chavan. Então que o diabo amassou, nós passamos manteiga e comemos. Saco vazio, não para em pé, então imagina minha fome. Muita treta, pelo amor de Deus, hein? Muita treta, acende a bomba e taca ponto no pavio. Refaz essa referência, cê se é refém de refio. Vou refutar todas as séries, refeta desse papel. Pois parece até refrão, quando se refer é o reféu. Usa a desculpa dos 3S, isso acontece, entristece, mas é o que mais tem na rua. E esse é o problema de verdade, a culpa é do sistema e sociedade. Mas a culpa nunca é sua, virou. Não vamos generalizar quando cê se tocar aqui na minha roupa. E minha quebrada que vai me tornar bandido. Sem grana pro tênis do ano, o salário vem de pico. Um bilionário vegetano, me diga quem é mais rico. Isso é o que restou pra quebra em nosso povo. Polícia brinca de tiro ao ovo com seu irmão mais novo. As cenas, vocês acabaram com a minha raça aqui, né? Pelo amor de Deus, cara, que foda. Os 3 chegaram muito pesado. Tipo, muito pesado, mandando muita ideia foda. Curti muito, curti muito mesmo, achei muito pesado. Veio completamente diferente do que eu tava esperando, completamente. Os 3 mandaram muito bem, tipo, os 3 veio muito pesado, com muita ideia. Aquela música que eu sempre falo, que são vários salves e tapos, soco na cara, né? Beat do Chioque também, muito louco, um beat sinistrão. Combinou muito com a vibe da música, com a letra da música, com a mensagem que eles estavam passando. Tá tudo ali, na mesma sintonia. Muito foda, parabéns pra todo mundo aí. Parabéns pela música. Meninos, parabéns pelo beat. Chioque, parabéns pelo clipe. Ficou tudo muito bom. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, me segue no Instagram, agridocenerlineindie, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!